Finalmente um website de apostas confiável Aposte nos seus jogos favoritos Acha que sabe tudo sobre esportes? Prove Rivalry.com Patrocínio Twitch.tv Barra 15 Vê as runas, tudo certinho, vê o que vai ser melhor E só aplica o básico sem medo no começo, só fica com medo quando tá sem flash Early game tem que impor ritmo Cuidado com o invade também, mas defende tudo Não deixa o Berg botar aquela ward Tem como você trocar com ele nível 1? Não, se eu trocar com ele ele me mata Tá, tô querendo start, vou startar bot esse jogo, tá? Vai startar bot? Vou startar bot Vai startar bot, vou startar bot Ok, ok, ok Que aí os campos vão estar mais perto na hora que a gente for fazer o primeiro drag, tá ligado? Vai nascer perto do dragão Uhum Ó, peguei pressão aqui primeiro, ward a galinha dele É isso, é isso, é isso Ele viu que eu guardei, mas ele não pega 2x Ele pode fazer o mesmo path, tá? Ó, o bot é aquilo, mas nosso bot tem full pressão sempre, né? Eu peguei pressão de novo aqui já Tô que meio inútil, né? Tipo, não vai dar pra usar pra muita coisa É que eu tô sem ward Mas só de você dar uma miada, fingir que vai wardar Já dá um susto Ó, tinha um ward aqui no golem na hora que acabou, tá? Guardar o golem sim Tá Mas não me viu, não me viu Não me viu Quer tentar um gank aqui, Dudu? O que você fala? É que deu bouncing bem agora, então... Eu tenho um pink, tá ligado? Eu tenho um pink, ó Eu acho que não, 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 Marquinhos, eu acho que não, 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 não Ele guardou aí, é... O Zed tá miando pra topside, o Zed tá miando pra topside O Zed tá mid sem sombra, Dudu O Zed tá mid sem sombra, né? É, agora eu peguei pressão Eu tô dentro do mata aqui, Dudu Já que veio o Aronguejo, já que veio o Aronguejo Tá, ok Vai ser ruim se eu vou ficar sem Aronguejo Ele tava no Aronguejo, ele fez, tá ligado? Agora ele pode ter decidido a dar do B Quer ir pra cima, Dudu? Bora, 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 bora Eu vou dar B, vou dar B Ok, tá bom, tá ótimo, tá ótimo Não, tá ótimo, tá ótimo Ele já tá fudido na nenhuma aqui Perdi o Aronguejo, hein, mano Tá de boa, tá de boa A Wave tá fudida pra ele Temi da VB Nós não devia ter ficado com medo De fazer essa play no Berg logo não, velho Tinha que ter ido uma vez, velho Ok, tá de boa Berg tá um pouco fudido aqui Nossa, acabaram de guardar aqui, velho Daí é foda Alguém tem pink? Tem algo aqui, ó Eles bateram no bagulho aqui, ó Eu tô sendo traqueado sempre, mano Não, eles me matar não vai me matar Mas tão tendo meu traque sempre, velho Tô fazendo, tá? Tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo Puxa e vem, puxa e vem Puxa e vem, puxa e vem O Dudu vai ter TP, tá? Dudu vai ter TP Fica se preparado pra dar TP, Dudu Ó, tô trocando o Zed aqui, ó Boa, 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 boa Já minha ele um pouco Vai ter luta, tá, Dudu? Vai ter luta, Dudu Se for tepar, tepa, velho Alguém tem um ward? Já TP, já TP lá atrás Ó o SK, ó o SK, ó o SK Beleza, tira mesmo Break, break Termina, termina Foca em terminar Vou dar uma zoiada aqui, ó Foca em terminar, foca em terminar só É, pô, já vamos trocar aí Já vamos trocar Pô, mas eu contei o bot side aqui Eu não consigo Quer tentar daivar esse top aqui, ó Bot lane? Será que dá pra nós daivar ele? O que vocês acham? Ó, é mid, mid é perigoso Tem spells, o Berg, Dudu? Eu vou ir pro bot, eu vou ir pro bot, eu vou ir pro bot Tá, Dudu, na hora que você aparecer eu consigo ir também Pode ir, pode ir, tô aqui, tô aqui, tô aqui Pegaram visão minha aqui, véi Ó, a Evelyn aqui, ó Tá, tô indo, tô indo, Dudu Nossa, Dudu, boa, pai Boa, boa Consegue vir pra mim? Monstro, monstro, monstro Monstro, monstro, é isso, é isso Muito bom, muito bom, muito bom Dudu, se você conseguir puxar tudo e subir Acho que pode ser a boa pra nós garantir o Aralto, véi Puxa e suba, puxa e suba Se eu terminar esse aqui, eu pego seis Na real, eu acho que eu vou subir reto, eu vou subir reto Vem, 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 então Vai, a oportunidade vai ficar ali Ele vai pegar bastante wave Ele vai pegar wave, start, start Pode startar, rapaziada Pode startar Tô indo, tô indo também Peguei pressão full Vou tirar essa ward aqui, vai fazendo Que eu tô tirando a pink Tem ult em 30, hein, véi A Evelyn não vai ter ult Esse aqui tem que ser nosso A Evelyn não vai ter ult Pode ir, pode ir Dudu, já fica esperto pra pegar a wave do bot, hein Não quero ver você perder na wave lá, não 8 a 1 Não, aquela wave eu já perdi Já foi? Tá, é nosso, é nosso, é nosso Tô indo aí, tô indo aí, quer ir não? Só guiva, só guiva Não, mas caiu, caiu já Não, 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 dá pra defender Acho que dá pra defender, Dudu Eles tão com medo de você, bora Eu tô entrando, eu tô entrando Tá, véi, mas vai ter o Zed aí, eu acho Ó, o Zed já faleceu aqui Tô indo pra ultar, Dudu, tô indo pra ultar, Dudu Quer forçar algo? Fui, Dudu, fui, Dudu, fui, Dudu Ó o Pyke, ó o Pyke, ó o Pyke, ó o Pyke Volta, volta, volta Volta, volta Bora ultar a mid, nós vai, Drake, tá? Já, você não quer vir pro Drake não? A bot lane ou vocês perdem muito fazendo isso? Bate aí, Bruno, bate, Bruno, bate, Bruno Se você tirar uma antes da cabeçada é o Drin, véi Ó, tem um Zed aqui Se pá, eu tô de caixão, tá? Consegue vir pra mim? Dei meu dano, dei meu dano Dei meu dano Pega a barricada que tá bom Pega a barricada, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Eles não vão drag ainda Porque a bot lane tá azaralhando a Evren, tá? Gastou ult a Evren Um de vida a Evren, mano Nossa, eu com um de vida, viado Que azar Tão ou não, né? Tão ou não Se tiver ward, bota no cozinho, é Quer puxar o drag já, Dudu? Ou não? Quer puxar o E primeiro? Ah, acho que eu vou puxar Dá pra esperar meu ult, 10 segundos, vai Puxa, é o tempo, é o tempo Pega a pressa, pega Ó, eles vão querer startar agora Eu vou ter ult, eles acham que eu não tenho Eles acham que eu não tenho Eu vou ter, vem, vem, vem Vou ter zonias também já 20 segundos do meu ult, flash, tá? Vem, 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 rapaziada Vem, rapaziada Vem, rapaziada Vem, rapaziada Vem, rapaziada Ajuda eu, véi Deixa eu sozinho não, mano Deixa o seu parceiro sozinho não Tira essa pink comigo, Dudu Tira essa pink comigo, Dudu Tá aí, tá aí Bate na frutinha pra eu pegar ela, alguém Bate na frutinha pra ficar mais fácil Joga uma pink aqui perto Pode startar o drag O Kayle não tem ult O Kayle não tem ult Start isso aí Puxa, puxa, casa ele tem flash Puxa, 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 puxa Que eu vou picar aqui em cima Só faz, só faz Nossa, nossa, nossa Porra, aí é foda Vai, termina, termina, termina Termina, só termina Vou, 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 vou Vou subir, Dudu, safe Quer jogar por esse arauta agora, rapaziada Ou vocês acham que não? Bora, bora, bora Eu acho que pode ser a boa Tem que pegar a visão agora, então Tem que pegar a visão agora Ó, a F-Mobile Vou pegar a visão agora, velho Vou, 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 já pega a prioridade Vou só fazer o red aqui pra ter uma XPzinha, mano Puxa, puxa a mid e sobe aí no hill, velho O Bergui ele vai puxar, esse daqui vai subir Só que vocês tem prioridade, tá Eu tepo, a gente faz corpo aí A gente pega o arauta, a gente... Tô entrando, tô entrando com a Amanda Tô entrando aqui Wave mid, hein, wave mid Vou startar, quer vir, Dudu, você vai vir pelo TP Pode start, start, start Tá, give a wave do mid, vamos fazer isso, então, hein, velho Consegue pincar em algum lugar? Consegui Bem aqui, ó Boa Já tem P, já Boa, boa, boa Vai fazendo, vai fazendo Fica dentro do pitch, fica dentro do pitch Vai fazendo, vai fazendo Não deixa de fazer DR, 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 DR Vamos pegar o amaral, tu sai Pegou a nota, eu tô sai Calma, eu tô sai, tenta sair, tenta sair Vira dano, vira dano, vira dano Vira dano, vira dano, vira dano Não tem, não tem, não tem Só sai, só sai, só sai, só sai quem puder Só sai, só sai, só sai, só sai Eu fui muito deep, my bad, velho Mano, vamos fazer o seguinte Nós temos que focar alguém, mano Eu acho que tem que ser Nessa luta agora, mano É muito bom matar ou o Ska ou o Zed Papo reto, mano Se nós conseguirmos dar prioridade pra matar eles primeiro É o Dream, velho Não, brota, 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 brota Eu acho o Ska uma boa O Ska é muito boa, velho Vai botar na cara, hein Eu vou entrar aqui, vou entrar aqui Tá, pinca Eu vou pincar aqui embaixo Ó, eu aqui, ó, eu aqui Ó, eles estão ali, eles estão ali Calma, calma Estão separados, velho Estão separados mesmo Pode ultar o Ska, pode ultar o Ska Deixa eles startar qualquer coisa Ó, tira essas Wards, tira essas Wards Tira essas Wards Ó, o Dream tá ali ainda, velho Não deixa o Wards aqui em cima Porque é da onde eu voltar, praticamente Ó, se o Ska vier tirar esse aqui, eu voltar ele Presta atenção Fui, 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 foi, Fui, Fui, Dudu Fui, Dudu Dá pra ir macecer nele Isso, isso, isso Mata ele agora Ó, pega o Berg, pega o Berg Pega o Berg até o final Berg até o final Berg até o final Berg até o final Tira o Everly Eu pego, eu pego Pega, pega, pega Se pegar tá o Dream Dei Fear Termina, boa Boa, boa Boa, boa Pitch, pitch, pitch Entra no pitch Entra no pitch Entra no pitch Entra no pitch junto Entra no pitch junto Entra no pitch junto Não, não tem problema Não tem problema Dei Fear daqui Tô dando meu dano Tô dando meu dano Finge que vai pra cima, finge que vai pra cima Boa, mete o pé, mete o pé É isso, mano, é isso Escuta o que eu falei, velho Matar o Scavenger ou o Zed antes da luta começar é o dream, mano Confia Matar um deles, meio que o time quebra, velho Puxa tudo top, Brunaldo Puxa tudo top, puxa tudo top Puxa tudo top, vou contigo Não tem visão aqui Boa, Dudu, bora, 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 bora Vou contigo, boa, Dudu, boa, boa, monstro Puxa tudo, puxa tudo Será, Dudu? Que é a Calvia Caramba, é uma Evelyn, não tem 50-50 com ela Mas vamos então Acho melhor pegar, tô em top, velho, tô em top Não, 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 tô em top, velho Joga slow, joga slow Ah, perdemos o momento, tá ligado E vamos meet também, velho, volta lá Ok, eu vou ir pro meet, tá safe Joga na alma, velho, tá tranquilo pra nós, velho Ajuda a tirar isso aqui, vamos tirar isso aqui junto Ó, ok, eu tava aqui, velho Cê sai Boa, Dudu, caralho, volta, volta, Dudu Calma, calma, Dudu, vai slow, vai slow, vai slow Acho que eu vou morrer aqui, velho Calma, não, não, vem cá Quer ir fumir de foda-se, drag? Quer ir fumir de Amanda? Caramba, drag, drag, drag Vai pra Santori, leva Santori Calma, o drag já é nosso, Dudu, o drag já é nosso, calma O Zed tá aqui O Diego Tess tá morto, velho Só leva, só leva, só leva, só leva, só leva e drag Cuidado com a visão aqui Drag, vem comigo, vem comigo Ó, tira isso aqui, quem tem bagulho Entra junto, entra junto Eu vou botar a cara, eu não morro, eu tenho zones Eu vou ter pra aí, eu vou ter pra aí Precisa do TP não, mas tá de boa Aí, faltou um pouquinho de gold, velho Não, eu quero garantir isso, tá aí Só faz, só faz, é nosso Eu vou pincar aqui, ó, calma aí, calma aí Boa Eles não vão roubar não, tá de boa Linda, mano, linda, linda, linda Boa, boa você, Dudu Esse drag foi você que garantiu, velho Matando a Evelyn Aí, o nosso próximo objetivo é levar a torre top Dominar a visão topside pra depois ir baron, mano Então, é, top, visão aqui e fazer baron, é isso Eu vou dar B, tá? Tô dando B, pega a Void Tá de boa, tá de boa Ó, o Pai que tava aqui, ó Pincaram, baram agora, vamos lá dominar aquilo Só que espera o cleanar antes, hein Não vou deixar ele no escada B, hein Boa Ô, o escada, o escada não deu B ainda Ele não vai ter o Ward Então, se nós for forçar algo por agora, é bom, ó Tem que parar o B dele de novo Vou parar de novo Não vamos deixar o escada B É uma vantagem cabulosa isso O Aie tá no flanco Puxa tudo top, puxa tudo top, Dudu Ai, pincamos no mesmo lugar, viado Mas vocês têm duas, tá de boa Vai, puxa tudo top, vamos levar o top primeiro Ó, agora dominar a visão aqui Já com os nossos suportes Pode entrar, pode entrar na caruda vocês, véi Pode entrar na caruda, pode entrar, pode entrar, confia Entra na caruda, entra na caruda Nós tem que guardar aqui, véi Querem que o DTP aí Vai nele, vai nele, Dudu Vai nele, até o final, Dudu Vai nele, Dudu Vai nele, DTP, DTP ali em cima Vai nele, rapaziada Vai nele, vai nele Fica aí, Dudu Eu fico com o Dudu Tô com a Lux, qualquer coisa Utei esse Boa Vamos barão, vamos barão, vamos barão Linda, mano Boa O meu ult volta muito rápido Não tem problema, tá? Tá, bora Ó, agora é pegar o máximo de visão do Kayle Porque ele pode tentar roubar, mano Ele rouba, ele rouba É só em cima, é só em cima Deixa que eu boto um espantalho aqui também, ó Vai fazendo, vai fazendo, tá tranquilo Aqui, aqui, ó Pegou o visão, pegou o visão Vai lá, vai lá Vai full, vai full, vai full Nós vai fazendo Vai, Dudu, tem flash, qualquer coisa Nós aqui faz tranquilo, véi Ele vai dar volta por aqui, ó Volta, Dudu, vem voltando, Dudu Vem voltando, Dudu Ele pode estar dando a volta full Mas tem pink Qualquer coisa para de bater, tá? Não desespera Faz, 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 faz Faz até o final Faz até o final Não, termina, 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 termina Ai, velho Ele veio daqui, viado Pô, 1500 de baron, véi Aquilo, não tem contestação, véi Mata ele que tá bom, mata ele que tá bom Vamos fazer algo com isso, vamos fazer algo com isso, véi Puxa, tem dois top, tem dois top que eu vou ter ult Eles acham que eu não tenho Mano, 1500 de baron, ele pegou 1500 de vida, ele pegou o baron Não, sim, não tem cinquenta Não, tá de bola, tá de bola Não tem como contestar isso Ó, ó, UTI, 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 UTI Tô chegando, tô chegando Só brota, só brota, só brota, só brota, só brota Vem, Dudu, vem, Dudu, vem, Dudu, vem, Dudu Vamo, vamo, vamo que é nóis, vamo que é nóis Vamo que é nóis, vamo que é nóis Vamo que é nóis, vamo que é nóis Vamo que é nóis, me pila, me pila Me pila, me pila, me pila Desilense, se dá pra pegar, pega Vale, tiramos, tiramos Foi isso, rapaziada, foi isso, é isso, é isso Sem medo de ser feliz Dá pra pegar e nibe top, hein E nibe top, nibe top Tem ancião, tem ancião E nibe top e ancião, não dá pra fazer os dois Tem que levar, mano, algo Tem que levar, algo, pelo amor de Deus Eu já vou ter ult de novo, tá? Ó, a Eveline vai nascer. Só leva, só leva, só leva, só leva, só leva. Leve e dá um B bem safe, tá? Ó, eu vou dar B perto dos meus espantados aqui, que revela a Eveline, ó. Corre, dragão, agora. Ele vai cancelar meu recalço. Pode, 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 pode. Vai não, vai não, vai não, Dudu. Fé que não. Boa, drag é nosso, matando esse aí. Drag é nosso, matando esse aí. Drag é nosso. Vamos, drag insta. Boa, Dudu. Olha o crítico, olha o item que cê falou, viado. Boa. Vamos, drag, vamos, drag. Dá-lhe, caralho. É isso, velho. Amanda do céu, cara. God, 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 sem palavras. Vamos startar, vamos fazendo, vamos fazendo, vamos fazendo. Não, 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 vai fazer. Não, não, faz, 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 Dudu, faz, Dudu. É melhor, Dudu, olha. Faz, Dudu, faz, Dudu. Nem garantir isso aqui, velho. Deixa que eu pinco o pitch, deixa que eu pinco... Não, Dudu, cuidado, cuidado, cê tá muito louco, pai. Ele ultou, ele ultou. Ai, 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 fudeu. Safe, safe, tá safe, nossa. Dale, porra. É isso, família do. GG mid ou não, o que cês falam? Dá pra ir, dá pra ir, eu tepo, eu tepo, eu tepo. A Avenida também. A minha falta é que cê falta muito, velho, pro Dudu. Vai puxando mid vocês, batendo, que eu vou pegar um flanque pra matar a Avenida, velho. Tá, eu botei o team 20, eu tenho flash ainda, eu posso forçar. Tá, vai, vai batendo, pode bater tranquilo, bate tranquilo, bate tranquilo. Ó, aqui, 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 dei fear, dei fear. Ele tem o QSS, deu o QSS, deu o QSS. Ó, deu, ai, não conseguiu usar zonias. Se matar, tá bom, Brunaldo, cê tem dragão, pai. Não tem ult, não tem ult. My bad, não conseguiu usar zonias, erro meu. Um minuto e 45 minutos. Ah, manda que é que vai todo mundo mid pra dar GG, o que cês acham, mano? Eu também quero, eu também quero. Eu também acho, o flash do Dudu. No mid mesmo, mano? Mid mesmo, mid mesmo. O foda é que é difícil pra mim no mid, no bot era melhor pra mim, velho. Porque é um lado só, no mid eu tenho que me preocupar com os três lados, velho. Eu acho que não é pra dar GG, a gente tem ancião, pô. Então bora, então bora. Ó, o Zed me pokeou, me cura. Tá de boa, tá de boa. Eu quero botar uma espantalha ali, falta cinco segundos. Ó, ele veio, ele veio, ele veio, ele veio, ele veio, ele veio, ele veio. Boa. Boa, leva mid agora, leva mid, leva mid, leva mid. Ganhou sem ult, ganhou sem ult, é GG, é GG. É GG, é GG, bora, 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 é GG isso, tem que ser GG. Jazinho, nós vai ter flash. Calma, Dudu, calma, Dudu, calma, Dudu. Tá de boa, tá de boa. Aí, vamos, vamos, foca pra dar GG, foca pra dar GG. Eu vou dar um R em insta. É bem pouquinho. Foca pra dar GG. D.R., D.R., no Gerson, no Gerson, no Gerson, no Gerson. Bora, 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 bora. Tem os owners ainda. Só finaliza. Nossa, porra. É isso, rapaziada, é isso, porra. Vem com nós, mano. Caralho, viado, é isso, rapaziada. Bora, porra, bora, porra. É isso, seguimos o plano e foi executado da melhor forma, velho. É isso, mano. É isso, mano. É isso, mano. Tchau